Senhor nosso Pai, vamos nesse momento estudar o assunto da adoração e que o Espírito Santo de Deus fale para os membros dessa igreja, para os nossos irmãos, amigos, queridos, em Cristo Jesus que estão também assistindo no canal, ilumina-nos e fala conosco, em nome de Jesus, amém. Irmãos, a lição dessa semana, domingos eu tenho 30 minutos, a lição dessa semana fala sobre ofertas, porquê, via de regra, um cristão adventista do sétimo dia, ele é fiel dizimista, mas não é ofertante? Irmãos, esse assunto, eu já conversei com o Cleito e eu quero conversar com a minha igreja um dia, sobre isso, o que é ter um pacto com Deus, de entrega e o que envolve isso, que é um outro assunto, mas irmãos, quando a Bíblia diz, eu vou mostrar para vocês, porque hoje é uma recapitulação, a Bíblia chama o dízimo de santo ao Senhor, a mesma linguagem usada para o sábado, é a mesma palavra, o sábado é santo, o dízimo é santo, é a mesma palavra, ou seja, o mesmo grau de santidade, se você guarda o sábado, e você não é um fiel dizimista, você está em pecado, porque o dízimo é santo com o sábado, mas quando você estuda o assunto das ofertas, ao Senhor, a Bíblia diz que as ofertas são santíssimas, e sempre que você estuda o assunto, do dízimo, ele está sempre no contexto também da oferta, então vamos lembrar a Malaquia 3.10, 3.10 não, 3 é um pouquinho mais para frente, eu achei o 3.11, 3.10 é trazer todos os dízimos, o verso 8, roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos, é só isso? Hã? No dízimo e nas? Ou seja, vamos ser sinceros, se você não está ofertando, você está roubando a? Irmãos, o que eu posso fazer, se eu não falar com um pastor? Deus vai cobrar de mim, você tem que ter o prazer, de ir ali no escaninho, cada sábado, pegar o seu envelope, e colocar aqui, a sua oferta, o seu santo dízimo, dízimo, é devolução, devolução, não é doação, não é pagamento, não é nada, a igreja de São Paulo botou uma placa, aqui o nosso dízimo é 9%, barganha, não, o dízimo é de Deus, devolução é dele, mas a oferta também é de Deus, porém é uma doação, de acordo com aquilo, que eu escolhi fazer para Deus, Deus me dá liberdade, então a oferta é doação, mas também é de Deus, também é de Deus, então qual que é o ideal, você ter, o seu santo dízimo, separado mensalmente, ou de acordo com as suas entradas, e a sua oferta, o seu pacto, X%, cada um tem um percentual, não assim irmãos, sabe, eu não estou falando aqui, de membros dessa igreja, que eu pouco conheço os irmãos, mas eu vi nas minhas igrejas, por aí nos últimos anos, irmãos de excelente condição material, colocar uma oferta na salva, de dois reais, eu conhecia bem aquela pessoa, e eu pensava assim, será que essa pessoa tem coragem de entregar isso para Deus, não estou julgando, mas estou julgando, entregar dois reais, é o que ele pode? Eu, irmão, sem orgulho, sem arrogância, eu eu não faço isso com Deus, porque se eu fizer, estou dizendo para Deus, Senhor, é o que eu posso, não é o que eu posso, vocês sabiam que os judeus, se você pegar todo o sistema ofertório do judaísmo, haviam vários tipos de ofertas, somando todas as ofertas dos judeus, requeridas em Levítico, Levíticos, todo o sistema de ofertas, ex do Levítico, depois repete Deuteronômio, alguma coisinha, sabe quanto era requerido da renda de um judeu? 25% eram 15% de oferta, o pacto era 15%, distribuído em várias ofertas, e o dízimo 10%, e a Moite diz assim, enquanto eles foram fiéis a Deus, não houve um pobre entre eles, um, um pobre entre eles, quando Deus me converteu, eu tinha um pequeno apartamento, eu dei para minha irmã, peguei toda a minha rescisão do banco, toda a minha rescisão, entreguei na construção da igreja, ajudava a fazer a igreja todo domingo, mas dei toda a minha rescisão, não era muito dinheiro, era um ano e meio de banco, como se fosse hoje assim uns, sei lá, 20 a 30 mil reais, entreguei tudo, porque Deus me deu duas promessas, as suas águas serão certas, o seu pão será dado, e as suas águas serão, nessa vida eu te darei 100 vezes mais, e por fim a vida eterna, e aí eu tinha entendido, que a maioria, das parábolas de Jesus, a maior parte das parábolas de Jesus, falam sobre dinheiro, porquê dinheiro? Agora eu quero provocar você, irmãos, porquê que Deus envolve o dinheiro, no nosso relacionamento com Ele? Deus envolve o sábado, como o tempo, Deus envolve o corpo, como o santuário, Deus envolve os nossos dons e talentos, na sua obra, e Deus envolve o dinheiro, porquê? Você não pode enriquecer a Deus, nem agradar a Deus, Deus não precisa do seu dinheiro, isso é muito claro, um dom profético na Bíblia, mas irmãos, é uma oportunidade, de você, reconhecer, que o que é teu, está guardado no céu, é uma questão de relacionamento com Deus, para tirar a idolatria, vocês sabem, o que é a avareza, a pessoa avarenta, chamada, uma linguagem vulgar, mão de vaca, vocês sabiam, que existe um texto de Paulo, que diz assim, a avareza, é idolatria, e Jesus sabendo, que o Deus desse mundo, seria mamon, dinheiro, falou assim, para você não perder o contato comigo, devolve um pouco do que eu te dei, mas você nunca devolve, sem antes receber, ofertar, então irmãos, coloque no seu coração, uma coisa, o sábado é santo ao Senhor, a Bíblia diz, o dízimo é santo ao Senhor, a mesma linguagem do sábado, a mesma palavra hebraica, e as ofertas, são santíssimas ao Senhor, santo, é separado, para uso sagrado, separado, para uso, sagrado, um dia em Curitiba, pastor da igreja central, estava numa tarde, que eu estava fazendo aconselhamento pastoral, em frente à igreja central, tem um prédio, Trade Center, o prédio mais alto de Curitiba, numa região nobríssima, em frente a nossa grande igreja central, que Deus me deu a honra, de junto com os irmãos, construímos aquela igreja, trabalhamos lá seis anos, construímos uma igreja para Deus, no coração de Curitiba, um dia eu estava, no final da tarde, na comunicação, dando aconselhamento pastoral, e a pessoa desceu da sala pastoral, e ia vir outra pessoa, e eu desci até a secretaria, para pegar água, que lá em cima não tinha, e aí estava entrando uma pessoa, com uma oferta vantajosa, eu não conhecia aquela pessoa, e a secretária, estava ali atendendo ele e tal, pegando os dados para enviar o recibo, daí eu cumprimentei, eu falei, prazer, bem-vindo, ele falou, prazer, quem é você? Eu falei, eu sou pastor da igreja, ou é o pastor? Eu falei, você vai vir frequentar aqui, porque eu já era pastor, há bastante tempo, conhecia o rosto, pelo menos, das duas mil e quatrocentas pessoas, ele falou, não pastor, eu moro em São Paulo, eu sou da denominação X, mas eu vim, eu vim aqui, nesse, eu vim aqui, era final do dia, já umas seis horas da tarde, eu vim aqui, numa grande empresa, fazer um negócio, e eu fechei o negócio, então, deu tempo de eu correr no banco, fazer um saque, em dinheiro, porque, quando eu fiz o negócio, eu orei a Deus, a primeira igreja que eu vir, não importa a denominação, a primeira igreja que tiver, na minha frente, eu vou entregar a sua oferta, eu saí do prédio, para ir no banco, igreja de 27º dia, ele foi lá no banco, dar uma quadra, tirou uma, sacou um valor alto, trouxe, falou, pastor, isso aqui pertence a Deus, é a minha oferta, dê gratidão, o meu dízimo, eu vou dar na minha igreja, mas a oferta, eu vou dar aqui, nessa cidade, porque aqui que eu fui abençoado, está aqui, orei com ele, ele foi embora, logicamente, nunca mais vi essa pessoa, ele falou, pastor, não preciso lhe dizer, nada que é meu, nada, nada, então, eu já, falei, Deus, já vou te adorar agora, a bênção caiu, eu já vou te adorar agora, ah, irmãos queridos, nós vamos falar então, agora, vou passar agora, uns 20 minutinhos aí, pode colocar lá, a santidade das ofertas, irmãos, nós temos que ter esse olhar bíblico, lógico, aqui eu vou fazer uma recapitulação, mas comece a estudar esse assunto, o título da lição, ofertas para Jesus, a gente sempre discorda, não é que não discorda, a gente acha que poderia ser diferente, né, trabalhar a questão da santidade das ofertas, pouco se falou na lição, dessa semana, eu acho que perderam uma grande oportunidade, de falar da santidade da oferta, o sábado, o dízimo e as ofertas, estão na mesma categoria de santidade, não sou eu que falo isso, vou te mostrar, muito bem, não passou, vamos lá, não está indo, nem para frente, nem para trás, mas já vai, enquanto eles arrumam lá, eu fui diretor de mordomia cristã, de uma associação por um ano, é um tema que eu gosto muito, essa questão da fidelidade financeira, eu, eu me criei, na fazenda, a palavra fazenda é fazer, então o pai ensinava a gente a fazer negócios, tinha que vender, então eu vendi pena de ganso, e marreco, para fazer travesseiro, lá na Caineve, vendi lenha, vendi galinha, vendi milho, lenha, madeira, gado, cavalo, vendia, tinha que vender as coisas, e o pai estava doente, mandou numa invernada lá vender, vender, seis bois, ele falou, lembra aqueles bois assim, 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 tinha 120 bois lá, aquele, aquele, lembra pai, então vai lá e vende aqueles seis, ele mandou vender por quatro mil, eu vendi cada um por seis mil reais, aí cheguei em casa com o dinheiro todo orgulhoso, querendo dinheiro naquela época, vendi para açougue, ô filho, vendeu mais gado, eu não vendi por mais, o pai deu preço muito baixo, aí eu vi que o açougueiro estava desesperado, eu falei, não, tem que ser mais, senão eu vou voltar para casa, que eu vou apanhar do meu pai, eu tinha dezesseis anos, então eu aprendi, a cuidar das finanças, vamos lá, que darei ao Senhor, por todos os benefícios para comigo, tomarei o cálice da salvação, receberei a salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, oferecer-te-ei, essa expressão sacrifícios, irmãos, é ofertas, as ofertas no antigo testamento, tem forma de sacrifícios, ofertas de ações de graças, invocarei o nome do Senhor, irmãos, nós temos que ser cristãos práticos, ofertar, é a expressão de uma adoração prática a Deus, seguindo, a prosperidade, olha só isso aqui, a prosperidade espiritual, está intimamente ligada, a liberalidade cristã, a alma generosa prosperará, a alma generosa engordará, quem der de beber, nunca vai passar sede, diz a palavra de Deus, os seguidores de Cristo, devem alegrar-se, pelo privilégio de revelar em sua vida, a beneficência do seu Redentor, Deus Jesus Cristo, dando ao Senhor, eles tenham a certeza, de que seu tesouro, está indo a sua frente, para as cortes, celestiais, engraçado, eu gosto dessa citação, há uma historinha, chegou um homem muito rico, mas não era fiel o suficiente, é só uma história, história, que se ele não foi fiel, não foi para o céu, mas chegou um rico no céu, junto com seu empregado, extremamente fiel, e, Jesus apresentou a primeira casa, do empregado dele, ele olhou assim, falou, nossa, se a casa dele, é assim, eu imagino a minha, e quando ele chegou lá, porque as casas no céu, irmão, não é assim uma vila, é cada casa de acordo com o seu, é uma história, tá, ele olhou a casa dele, e ficou decepcionado, aí ele disse para Jesus assim, senhor, o homem empregado, tem uma casa melhor que eu, aí Jesus falou, o seu dinheiro, só deu para fazer isso, filho, é uma história, não é que você está mandando dinheiro, para fazer, não é que você está mandando dinheiro, para Jesus fazer a tua casa, não é isso, é apenas uma ilustração, e quando diz assim, irmãos, que as nossas ofertas, elas vão à sua frente, para as cores celestiais, ontem conversando com uma querida pessoa, essa pessoa disse assim, quando nós morremos, nós não levamos nada, caráter, é verdade, é verdade ou não é? Caráter, o que mais? O que nós levamos para o céu? Nós levamos o resultado das nossas obras aqui, ou seja, nós veremos almas no céu, pessoas pelas quais, foram alcançadas, através da nossa fidelidade, sim, nós levamos o fruto do nosso trabalho para o céu, levamos, por exemplo, Brasil, é a segunda divisão, é a segunda divisão do mundo indízimo, por causa da alta do dólar, ela estava quase ultrapassando a Norte América, os irmãos sabiam que a nossa divisão tem oito países, e os países pobres, como Paraguai, Peru, eu digo a igreja pobre, Uruguai, Peru, Bolívia, Equador, lá não se mantém, a igreja não se sustenta, quem sustenta? O meu dízimo, o seu, porque eu sou dizimista e ofertante, o seu dízimo, o meu dízimo, o nosso dízimo, sustento a pregação do Evangelho lá, que bênção, a igreja distribuiu o dinheiro no mundo, uma vez numa reunião da Conferência Geral, eu estava lá quando foi mostrado um relatório, a América do Norte, mandado naquele período irmão, 680 milhões de dólares, para o campo missionário, quantas igrejas, quanto evangelismo, quantos materiais foram preparados irmãos, com 680 milhões de dólares, e o Evangelho é uma coisa prática, vamos seguir, a motivação para ofertar, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida, irmãos, existem várias motivações, mas a maior deve ser o amor, Deus amou e, ofertou o seu filho, e a encarnação de Cristo irmão, não foi uma entrada aqui no universo, uma saída, não, a morte de Jesus, ele foi dado para sempre, ele se tornou humano para sempre, Deus deu, Deus não dá e toma, deu, ele deu o seu filho, deu, motivado pelo amor, o amor deve ser a maior motivação, agora veja bem, depois porém de ofertar voluntariamente, tudo quanto seja possível a nosso Redentor, por mais valioso que seja para nós, se considerarmos nossa dívida de gratidão para com Deus, tal como em verdade é, tudo quanto possamos ter oferecido, se nos afigurará demasiado insuficiente e pequenino, os anjos tomam, no entanto, essas ofertas que nos parecem pobres, apresentam-nos como fragrante, dádivas diante do trono, e são aceitas, quando saiu o livro, o grande conflito condensado, no ano 2000, um pouquinho antes, eu comprei 5 mil livros, era um valor alto, não era livro missionário, e uma pessoa da administração, me chamou, ficou preocupado, disse o pastor, você está fazendo um sacrifício, muito grande, e eu falei, não, muito pequeno, mas porquê você está fazendo isso? Porque eu posso, mas é um sacrifício de obreiro, eu falei, pois é, mas eu estou me sacrificando, nunca me arrependi, nunca, de fazer a minha parte, porque eu estou louvando a Jesus, os princípios para ofertar, irmãos, tem vários, vários, vários princípios, a adoração, lembra dos reis magos, nós viemos para, adorá-lo, e trouxeram então, uma oferta, preciosíssima, aquilo sustentou a família, ali no Egito, e depois um período de tempo, eles adoraram, e ofertaram, gratidão, Maria Madalena, obediência, irmãos, quando a gente lê assim, se me amais, guardareis os meus mandamentos, a gente pensa que os dez mandamentos, irmãos, são só esses os mandamentos de Deus, não, os dez mandamentos, é a lei moral de Deus, mas a Bíblia diz, agrada-me fazer a tua vontade, ó meu Deus, a tua lei está dentro do meu coração, a tua palavra, a tua lei, irmãos, toda palavra de Deus, é mandamento sobre mandamento, dizimar, ofertar, é mandamento, não é mandamento moral, não está nos dez mandamentos, está, está, não furtarás, não terás outros deuses diante de mim, se você não é fiel a Deus, está roubando a Deus, você está transmitindo o mandamento, se você é um avarento, você é um idólatra, então você tem outro Deus, no lugar de Deus verdadeiro, e não tem jeito, eu estava conversando com o primeiro ancião, eu falei, nós temos que conversar com a igreja de Americana, porque nós ganhamos, vocês trabalharam muito, ajudaram, nós construímos esse templo, eu digo nós, porque eu pude participar no finalzinho, correndo atrás de recursos, fazendo a minha oferta também, agora nós temos que manter o templo, e pregar o Evangelho, isso é parte da nossa igreja local, da nossa igreja local, todos os que possuem o Espírito Santo, irão com animosa alegria, se apressarem, em levar suas dádivas ao tesouro do, irmãos olha só, animosa alegria e com pressa, hoje de manhã, eu já tinha feito o plano da oferta, que eu ia dar esse sábado, por razões eu gosto de dar aqui, mas eu gosto de fazer cheque, ainda sou velho, então eu fiz o cheque lá, irmãos que alegria fazer um cheque, trazer para a igreja, colocar, que alegria, primeira coisa de manhã, eu fiz ali algumas, fiz meus momentos de oração, comunhão com Deus, deu uma estudada no powerpoint, tal, tal, aí já peguei meu talão de cheque, com alegria, com ânimo, com pressa assim, com vontade de trazer logo para a igreja, vontade de passar salvo e colocar ali, adoração prática, tributai ao Senhor glória devida ao seu nome, trazei oferendas, ofertas, e entrai nos seus átrios, adorai o Senhor na beleza da sua santidade, ninguém aparecerá diante de mim de mãos, irmãos, isso aqui é tremendo irmãos, três vezes por ano todo, o judeu tinha aqui a Jerusalém, na festa da Páscoa, na festa dos tabernáculos, na festa das primícias, tinha que ir, mas se, ai dele, se ele fosse pobre, e não estendesse a rede, e caçasse uma rolinha, era pobre, levava uma pombinha, era, uma condição, levava um cabrito, uma ovelha, era, maior condição, levava um boi, um novilho, vocês sabiam que o boi, na Bíblia é um símbolo de Jesus? A gente às vezes, Jesus é simbolizado por um boi, um novilho, um touro, Hebreus fala, se o sangue de um touro, representava o sangue de Cristo, Marcos, Marcos fala de Jesus, como o servo e Apocalipse, fala de um boi, de um bezerro, de um novilho, de um touro, ninguém aparecerá, diante de mim, de mãos, em termos, ah, eu vou para a igreja, adorar a Deus, o que faz parte da adoração a Deus? O louvor, a exposição da palavra, a devolução dos dízimos, e ofertas, orações, é um todo irmãos, não trazer uma oferta a Deus, não dizimar, quando você, tem o seu rendimento, irmão, você não veio adorar a Deus, não existe um momento, na Bíblia de adoração, que não envolvesse, sacrifícios, lembra? Abraão levantou o altar, e sacrificou, Jacó levantou o altar, e sacrificou, adoração, tem a ver com entrega, e eu não sei, se você, consegue, vir de mãos vazias, para a igreja, eu não consigo, eu penso em Jesus, irmãos, eu não penso na igreja, eu não penso, não, irmão, não fica pensando, obedece, eu sou de uma família, de oito filhos, eu gosto sempre de brincar, Gideon, Gilda, Giovanni, Gilson, Gilberto, Gilcé, Gilmar, não tinha mais G, botou o nome dos dois avós, Davi, Samuel, e os meus irmãos, eles percebem, eles percebem, que eu tenho uma vida, abençoada materialmente, por questão de, de administração, ao longo de 40 anos, e por uma questão, de uma parte, que o meu pai me deu, apesar de sermos oito filhos, o pai, enfim, deu uma pequena herança, mas irmão, nada disso é, a benção de Deus, benção de Deus, eu não preciso, ele falou, não, vou te dar, eu não te prometi, dar cem vezes mais, bom, como eu não tinha nada, então qualquer coisa, que o que eu tinha, eu doei, sábado passado, nessa igreja, chegou um jovem, ninguém praticamente viu, ele veio de São Paulo, não vou falar o nome dele, não pedi permissão, ele tem duas lojas, num shopping center, ele estava indo embora do colégio, era muito pobre, eu falei, você não vai embora, e eu me empenhei, pessoalmente, com outras pessoas, com o colégio, para que ele não fosse embora, se formasse, ele se formou lá no VLAE, hoje ele é um empresário, ele teve covid, quase morreu, eu fiz um apelo para ele, para ele voltar para a igreja, ele está fora da igreja, e um dia, entrando nesse shopping center, em São Paulo, para comprar boneca, para as crianças, e carrinho, ele me viu, e ele disse, pastor Gilson, espera aí, eu com pressa, eu tinha um horário, para cumprir, eu falei, rapaz, estou com pressa, vamos comigo, onde é que você vai? Ele falou, vou na PB Kids, o que você vai fazer? Vou comprar boneca, carrinho para as crianças, quem é o irmão? Sou o João, ô irmão João, prazer, ele falou assim, você não lembra de mim? Eu falei, irmão, não lembro, você não lembra do que você fez, no ano tal, 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 assim, de 88 para 89, assim, 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 o dia que eu estava saindo com a mala, para ir embora, você fez isso, 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 não lembro, não lembro, eu sou o que eu sou, porque você fez isso, não lembro, e sábado passado, ele veio, trouxe, pastor, me trazer uma oferta aqui, em São Paulo aqui, de oferta de gratidão, muito grato, louvado seja Deus, assentado diante do gasofilá, eu vou ler o texto, porque é a parte já final da lição, assentado diante do gasofilá, se observava Jesus, como o povo lançava ali o dinheiro, ora, muitos ricos, depositavam grandes quantias, vindo porém, uma viúva pobre, depositou duas pequenas, correspondentes a um quadrante, irmãos, isso aqui ela tirou da sua comida, ela não tinha dinheiro para comer mais, e chamando os seus discípulos, disse-lhes, em verdade, em verdade, vos digo que esta viúva, depositou no gasofilá, mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos os ofertantes, que lhe sobravam, ela porém da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, para o seu sustento, eu vou mostrar uma citação para vocês, ela fez por amor, ela deu tudo o que tinha, está tudo certo, mas a mãe te diz, por causa do exemplo dela, ao longo de dois mil anos, milhões e milhões de dólares, tem entrado para o reino de Deus, para a pregação do evangelho, por causa do seu exemplo, essa expressão, ela deu mais do que todos, isso é literal, por causa dela, ela é a responsável por essa história, que tem motivado milhões e milhões de pessoas, ao longo de dois mil anos, ela deu mais do que todos, porque ela deu, além de dar tudo o que tinha, além de dar dinheiro da sua comida, além de dar por amor, está tudo certo, mas ela deu mais do que tudo, literalmente falando, por causa dela, eu vou ler essa citação depois, então, estou falando de Agar, ela invocou o nome do Senhor, que ele falava, tu és o Deus que vê, pois disse ela, não olhei neste lugar, para aquele que me vê, irmãos, imagina uma senhorinha, viúvinha, talvez, porque os judeus tinham, sempre abaixo de 1,70, ali, colocar, aquelas moedinhas, deixa eu voltar o texto aqui, duas, dois centavos, disse para mim, quanto vale, você tem moeda de um centavo? Eu não gosto de moeda, todas as moedas eu dou, eu não gosto de carregar moeda, você tem moeda de um centavo? Se você tiver moeda de um centavo, o que você faz com um centavo? Jogar fora, ou dá para ganhar, porque só para acumular, porque não vale nada, mas Jesus, viu, falou, uau, vou pegar essa história, e vou contar essa história, escreve essa história aí, e essa história reverbera, por milênios, pelo menos, dois milênios, tem sido uma inspiração, para muitas pessoas, Deus vê, Deus vê, irmãos, quando você é fiel, Deus vê, Deus sacrifício, agora, a explicação, a moeda da viúva, tem sido, como que uma pequenina corrente, que flui, através dos séculos, e que se alarga, e aprofunda em seu curso, contribuindo, em mil direções, para a expansão da verdade, e o socorro dos necessitados, um fluxo, através dos séculos, ela deu mais do que? uau, imagina essa mulher no céu, e a gente lá, para cumprimentá-la, assim, você é a mulher, que deu dois centavos, você é, você sabia, que durante dois mil anos, milhões de pessoas, bilhões de pessoas, foram inspiradas, por tua causa, e você ajudou, pregar o Evangelho, em todo o mundo, numa corrente, num fluxo, de mil direções, são uma figura de linguagem, você sabe, que você impactou, o mundo cristão, cerca de dois bilhões, de seres humanos hoje, por os que morreram, você sabe, você foi uma influência, irmãos, nós não temos noção, do que nós fazemos, final do ano agora, eu recebi uma caixinha, de Curitiba, aí eu olhei, Eloá, mas Eloá, lembra de mim? aí eu abri, tinha um boné, country, um cinto, de couro, couro de boi mesmo, de verdade, porque esses couro aí, de pano, eu não gosto, não gosto de couro mesmo, um chaveiro, um canivete, um canivete, tudo country, o cinto, o chaveiro, o canivete, e o boné, um caixinho, aí eu liguei para a Lucila, a mãe dela, falei, Lucila, posso fazer um FaceTime, para falar com a Eloá? Pode, conheci com quatro anos, pegava no colo, dava carinho, dava amor, eu, você sabe, eu amo crianças, e ela era minha amiga, ela disse, mãe, eu estou com muita saudade do pastor Gilson, vai fazer 20 anos, vai fazer medicina, uma menina linda, loira, mas linda, eu olhei assim, falei, Lu, você deve estar namorando, com essa beleza toda, ela falou, ele está aqui, eu falei, mostra o peão, aí eu já dei uma dura nele, falei, rapaz, tu presta atenção, tu cuida essa menina aí, brinquei com ele e tal, eu falei, eu ganhei um canivete, esse canivete serve para algumas coisas, que eu sei usar, brinquei com ele, uma delas é, é tornar você um nuco, se você fizer bobagem, aí eu falei assim, Eloá, agora falando sério, olha aqui para mim, por que você fez isso? Todo final de ano, desde que eu conheci o senhor, o senhor foi embora, todo final de ano, eu sinto saudade do senhor, porque o senhor sempre foi uma pessoa bondosa comigo, o senhor veio aqui me batizar, o senhor estava em outro lugar, eu falei, o senhor poderia vir, o senhor veio só para me batizar, e o senhor não cobrou nada, pastor, eu amo tanto o senhor, eu tenho muito respeito, eu quero, eu estou firme, pastor, na fé, mais do que nunca, eu quero ser médica missionária, mas eu quero passar o céu com o senhor, irmãos, não tem preço que paga, o amor de uma criança, que se tornou uma jovem, agora, a gente não sabe, a gente não sabe, aonde vai, vou ler de novo, vou ler tudo agora, a moeda da viúva, tem sido como que uma pequenina corrente, que flui, através dos séculos, e que se alarguem, e aprofundem em seu curso, contribuindo em mil direções, para a expansão da verdade, e o socorro dos necessitados, a influência, dessa pequenina dádiva, tem agido, e reagido, em todas as épocas, e em cada país, sobre milhares, de corações, em resultado, dos pobres, liberais, e abnegados, inumeráveis dádivas, tem fluído, para o tesouro do senhor, e além disso, o seu exemplo, tem estimulado, milhares de pessoas, amantes das comunidades, egoístas, e cheias de dúvidas, a praticar boas obras, e as dádivas delas, também, lhe tem ido, aumentar o valor, da oferta, uau, só o céu, a gente vai entender, o que essa senhora fez, então vamos resumir, a Bíblia diz em Levítico, 27, 32, o dízimo será santual, Senhor, então emolará, o cordeiro, no lugar em que se emola, a oferta, estou citando só uma, porque é um resumo, irmãos, oferta pelo pecado, e o holocausto, no lugar santo, porque, quer a oferta pela culpa, como a oferta pelo pecado, são para o sacerdote, são coisas o quê? Santíssimas, vou repetir aqui, a mesma linguagem que se usa para o sábado, a mesma palavra, santo, sábado, santo dízimo, santíssimas ofertas, o mesmo grau de santidade, irmão, eu estou apenas lendo, olha isso aqui, usa-se a mesma linguagem, quanto ao sábado, que se usa na lei do dízimo, roubará o homem a Deus, todavia, vós me roubais, e dizer, de que te roubamos, nos dízimos, e a gente esquece isso aqui, irmãos, a gente esquece isso, então eu quero fazer um apelo, para a igreja central de americana, se você não é um ofertante fiel, um pactuante, como que seria o ideal, um dia eu quero fazer um trabalho, com calma, mostrando para vocês, você tem que ter assim, meu dízimo é mil reais, vamos supor, aí você fala, então eu vou começar com, com, 3%, dá 30 reais, depois você vai, eu conheço um pastor, que ele devolve 25% de pacto, e cada vez ele acumula algumas coisas, eu falei, mas como é que, ele falou, eu não sei, eu comecei a fazer, 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 estou com 25% de pacto, mais meu dízimo, Deus falou assim, eu vou te abençoar um monte, materialmente, eu falei, Deus eu não preciso de coisa material, mas eu vou te dar, então começa com um percentual, Deus põe sua mão sobre o dízimo, bem como sobre as dádivas e, nós pecamos como igreja, nesse quesito irmãos, o dízimo é santo, a oferta é santíssima, Deus coloca sua mão sobre o quê? Dízimo e oferta, então você não pode fazer isso, e deixar aquilo de lado, faça isso, mas não omita aquilo, ofertar é tão sagrado, quanto dizimar, e ofertar e dizimar, é tão sagrado, quanto guardar o sábado, é a mesma palavra, é a mesma linguagem, é a mesma santidade, usa-se a mesma linguagem, quanto ao sábado, que se usa na lei do dízimo, Deus põe sua mão sobre o dízimo, bem como sobre as dádivas e ofertas, e diz, isto é meu, quando eu vos confiei os meus bens, especifiquei, que uma parte deveria ser vossa, para suprir as vossas necessidades, e uma parte deveria retornar para, bem, isto aqui irmãos, é para você ter relacionamento, e não se perder, isto aqui tem a ver com salvação, você não compra salvação, mas é um relacionamento com Deus, através deste negócio, que mexe com tantos corações, um dia, terminando, pode botar a capa da revista Gideon, um dia, acabou? Tá, um dia, e agora então, falta 10 minutos, eu vou tirar o paletó, porque, eu, eu, ah, está torto aqui? Ah, mas pode falar, meu amor, chama atenção no marido, aqui é tudo ao vivo, não tem problema não, eu não gosto de formalidade, tá bom? Estou bonito? Vai continuar, namorando comigo, beleza, onde é que nós estávamos? Um dia, onde é que eu, o que eu ia contar agora? Ah, um dia estava em um projeto, cheguei para o irmão, porque a mãe diz assim, os pastores deveriam fazer projetos grandiosos, e pedir dinheiro para os pagãos, os ateus, aqueles que não confiam em Deus, irmãos do céu, quando eu li isso, eu falei assim, não, eu vou fazer um projeto, vou descobrir aqui, quem são os ateus de Americana, vou levantar, eu tenho um projeto espiritual, assim, 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 eu quero que você me dê uma oferta, é isso que eu deveria fazer, já fiz umas duas, três vezes, não com pessoas, que se declaravam ateus, mas, pessoas que não tinham fé, e, era um projeto social, de um lar de crianças de Curitiba, eu cuidava de um lar que tinha 15 menininhas, então, às vezes, irmãos, um senhor era dono de um hotel, ele era um muçulmano, mas, pensa num homem generoso, eu descobri que ele gostava, fui lá, marquei um hotel, marquei um à tarde, falei, pastor da igreja Adventista Central, tal, 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 Hotel Del Rey, ele mandou subir em uma sala, tinha um chá, era um mês de maio, já um friozinho em Curitiba, Curitiba, você comer soparia, eu disse de sopa, no inverno, tomar chá, é uma beleza, aí já tinha um chá, bolo, ele recebeu com amor, com a candura, um senhor já idoso, eu falei, muito prazer, pastor, ele falou, quando a minha secretária disse, olha, um pastor esteve aqui, daquela igreja, fazia uma, a igreja dava umas duas quadras, eu falei, eu quero conhecer este homem, ele vai vir me falar alguma coisa boa, e vai me pedir alguma coisa, ela falou assim pra mim, eu falei, mostrei o lar, nós queremos fazer os móveis novos, os bilícios, os guarda-roupas crianças, estamos construindo a central, tal, ali não queria desviar o dinheiro, eu presentei o projeto, ele falou, não tem problema, só vou te pedir uma coisa, você volta aqui todo ano então, para tomar chá comigo, para comer bolo comigo, e para orar comigo, e para eu te ajudar, muçulmano, aí, eu cheguei, para o meu irmão, era um projeto, de construir uma igreja, aqui em Piracicaba, ao lado de Piracicaba, tem uma cidade chamada Saltinho, eu era pastor do IASP, descobri que não tinha igreja, pedi para a administração, me liberar daquela cidade, e nós fomos e construímos uma igreja, lá em Saltinho, está pronta, está lá, muitas dificuldades, uma cidade pequena, não foi fácil, não sei quantos membros tem hoje, mas enfim, construímos a igreja, e fiz evangelismo lá, vinha de Hortolândia, 80 quilômetros, foi um trabalho muito abençoado, eu cheguei para uma pessoa, que tinha muitas dádivas, e ele sabia, porque a igreja do IASP, me ajudou, mas eu precisava, colocar as cortinas, os tapetes, os acabamentos, comprar todo o enxoval da igreja, a igreja tem um enxoval, quando inaugura, comprar um enxoval da igreja, um bebedouro, tal, tal, e cheguei para ele, mesmo sabendo que ele não era fiel a Deus, mas ia na igreja, se dizia, cristão, tal, adventista, e eu todo animado, cheguei para ele, ele gostava de mim, acho, e eu falei, irmão, eu estou querendo comprar o enxoval da igreja, vai custar, cinco mil reais, todo o enxoval, tal, com quanto você pode fazer uma oferta? Ele olhou para mim, e falou assim, pula essa pastor, eu falei, pula essa, eu não vou ajudar, pula, vamos conversar de outra coisa, eu falei, não irmão, meu assunto era só esse, vamos orar? Não, mas vamos bater, não, 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 eu vim, mas se é para pular essa, então também vou pular daqui, e vou embora, não falei assim, mas ele entendeu, eu fiquei triste, não pelo valor, mas pela forma como eu recebi a resposta, eu vou pular essa, eu fiquei pensando assim, acho que ele não sabe, que a oferta é santa ao Senhor, irmãos, que Deus abençoe você, eu talvez não devesse, eu não precisasse usar a minha esposa como exemplo, a Miriam recebe lá, os dividendos dela, e ela, e eu vejo assim, a alegria que ela faz, a devolução do tiso, das ofertas, a judaquia um pouquinho ali, ela não recebe muito, mas irmãos, ela está tão bem, que eu estou devendo, 20 mil reais para ela, e eu tenho que pagar, eu vou pagar, mas ela só me emprestou, depois de desimar e ofertar, eu vou te pagar mesmo, mas foi tranquilo, tu sabe, estou brincando, irmãos, agora vamos lá, o que eu quero mostrar para vocês, eu estou muito feliz, eu só peço a Deus, que me dê saúde, queridos, você que está no canal, eu vou pedir para o Cleio, para depois a gente repetir, quando eu apresentar o doutor, do dia 23 de fevereiro, não aparece direito ali, é o dia 4 de março, às 6 horas da manhã, eu quero fazer os 10 dias de oração, com a minha igreja, o meu distrito, e quem estiver no canal, quiser assistir, quiser participar, nós vamos fazer pelo canal, nós vamos fazer online, porquê? Porque juntar todo o distrito, não dá, eu quero fazer de manhã, das 6 às 6 e meia, vai ser hino, oração, uma breve leitura, e depois vamos dedicar, mais tempo a oração, então vamos dedicar, bastante tempo a oração, agora quando eu vi o tema, o fim, preparação para A, aí encontrei um departamental, da divisão essa semana, no concílio, eu falei, olha, louvado seja Deus, que vocês escolheram um tema, que tenha a ver com o momento, a igreja carece, de preparação para a vitória final, porque o fim já chegou, como diz o doutor Elias Brasil, nosso diretor de teologia do mundo, nós estamos por conta de Deus, o tempo, irmãos, que começou, o tempo do fim, começou em 1789, ali começou o tempo do fim, nós estamos no fim do tempo do fim, você sabe disso, que Deus te abençoe, eu quero encorajar você, a ser um fiel, dizimista, e um fiel ofertante, não é eu que estou pedindo, é Deus, isso é para você ter, relacionamento com, Deus, vamos cantar um hino, Domingos? Ah, muito bem, então agora vamos ofertar, olha, que benção, então agora nós vamos, pegar a nossa oferta, e vamos ofertar, ah pastor, onde vai ser, um dia eu vou explicar, irmãos, essa semana eu soube de algumas mudanças, para onde está ainda as nossas ofertas, vou só dar um toquezinho, os irmãos sabiam que parte da nossa oferta, das nossas ofertas, vão para sustentar 25 missionários, no Oriente Médio, e nós temos, foram mostradas várias situações, essa semana, irmãos, milagres, a maioria dos muçulmanos, que vem para a igreja, estão vindo através de sonhos, aí nós tivemos o concílio, o pastor que cuida, que administra, isso é o progresso da divisão, ele contou várias histórias, essa senhora, teve um sonho, esse senhor teve um sonho, todos os sonhos é assim, não muda muito, a regra é, você é uma pessoa sincera, eu quero te salvar, mas você precisa aceitar Jesus Cristo, e a palavra de Deus, e a verdade, da santa lei de Deus, procure uma igreja, que guarde os mandamentos do Senhor, e espera a volta de Jesus, muitos casas, dá o nome da igreja, só que tem países lá irmãos, que, nós temos, um caso, só que foi mostrado, eu não sei de outros, que é proibido pregar o evangelho, se pegarem, como já pegaram, e deram 48 horas para sumir, do país, mas nesse país, que eu nem posso mencionar o nome, se pegarem, é morte, então o que que eles fizeram, o casal se, o casal se matriculou, numa universidade, para fazer uma universidade, e fazer amizade, e quando conquistar a confiança, aí fazem reunião, reuniões sociais, e ali então, de onde você vem, assim, o que que você faz aqui, eu sou cristão, vim estudar, como cristão, aí começa, um negócio assim, e as nossas ofertas, vão irmãos, para esses 25 missionários, nós estamos ajudando, salvar pessoas, além do santo dízimo, lógico, nós estamos ajudando, salvar pessoas, no oriente médio, agora deixa eu dar uma, a última notícia, Estina, Domingos, antigamente, para você saber, antigamente, a igreja, pegava o décimo terceiro, separava uma parte, para os campos mundiais, certo? Certo? Ok? Hoje não é mais assim, é todo sábado, toda a oferta, da escola sabatina, sábado, toda essa oferta, já é separada, e ela é distribuída, 40% vai para, vai para pregação, do evangelho, todo sábado, não é mais o terceiro sábado, são 13 sábados, acabou aquele sábado grande, são todos os sábados grandes, então vamos agora, adorar a Deus, na prática, sacrifício, Senhor, aqui está meu sacrifício, de amor, minha oferta de amor, que Deus nos abençoe, amém.